Olá, eu sou o Luan Paiva, voluntário do NET Cidade, e a partir de agora apresentarei um grande especial que preparamos para você. Um programa dedicado aos nossos voluntários, que contará os valores ímpares de pessoas muito especiais. Histórias de caridade, de doação, de amor, respeito e muita informação, que nos enchem de muita alegria e de muito orgulho. Legenda por Sônia Ruberti No Brasil inteiro, todos os membros do trabalho do CVV são voluntários. Você nota que o ambiente se transforma totalmente. As pessoas esquecem que estão doentes aqui dentro. Isso para a gente é muito prazeroso. Muitas vezes a gente se emociona, estamos acostumados com os trabalhos, mas a gente se emociona, arrepia, é muito gratificante. A Instituição Cláudio Amâncio, em meu nome e de nossa diretoria, agradece a participação de todos os pais, codependentes. São eles, como voluntários, tocam todo o trabalho de nossa casa, quer sejam nos eventos e mesmo no dia a dia, para receber qualquer família que precisa de ajuda. No Dia Nacional do Voluntário, três núcleos de produção audiovisual, formados por voluntários, contaram suas experiências de vida. Ouviram depoimentos, revelaram testemunhos, algo inédito no Brasil. Esses voluntários, que produzem programas de televisão, num projeto que existe há 17 anos, festejaram essa data e celebraram muitas homenagens. Vou começar conversando com o Sr. Dorival, que há muitos anos acompanha a programação do NET Cidade, que é feita por voluntários. Sr. Dorival, muito obrigado por nos receber aqui, com todo carinho, na sua residência. E a primeira pergunta que eu lhe faço é qual a importância para o senhor da programação do NET Cidade, feita por voluntários. Primeiro, é um prazer recebê-lo, também na nossa residência. Gosto muito de você e do pessoal todo lá do NET Cidade. A importância do voluntário é algo que em qualquer situação, em qualquer situação, é dignificante. O NET Cidade, especialmente, que eu acompanho pelo Lente Esportiva e outros programas, mais no caso do Lente Esportiva, eu acho que me agrada plenamente e por essa razão que eu gosto, pela simplicidade, pela lealdade do pessoal todo que lá está. Então, é isso. A simplicidade e a humildade, e principalmente pela atitude do voluntário. O voluntário, sem dúvida nenhuma, em qualquer tipo, em qualquer situação, seja em termos de natureza, em termos de qualquer tipo de trabalho, ele é importante. E, naturalmente, na cidade, está dentro desse esquema. E conta para a gente há quanto tempo o senhor acompanha a programação do NET Cidade e, mais especificamente, o Lente Esportiva. E o que muda para o senhor saber que ele é feito por voluntários? Olha, sinceramente, o tempo, acho que desde o início do Lente Esportiva, eu devo ter sido um dos primeiros, já ganhei muito prêmio, inclusive, lá. A importância, exatamente como eu expliquei, a região, no caso do esporte, me interessa. Eu sou nascido em São Caetano do Sul, então faço parte, desde a minha tenra idade, do esporte amador, do esporte profissional. Sou um aficionado por esse esporte, por esporte. E no Lente Esportiva, a gente sente mais sinceridade, exatamente porque são pessoas que não fazem aquilo profissionalmente e trazem uma informação que me agrada, são noites que me deixam sossegado, tranquilo em casa e eu respeito muito vocês. Muito obrigado, viu, senhor Dorival. Eu também estou aqui com o Daniel, que é filho do senhor Dorival, da dona Berenice. O Daniel, que foi árbitro da Federação Paulista de Futebol, já apitou jogos de A2, A3. Daniel, essa sua ligação com o esporte, faz com que você acompanhe e tenha interesse pelo esporte regional e pelo trabalho dos voluntários do NET Cidade no Lente Esportiva? Os outros canais não falam tanto quanto da região do ABC aqui, né? Então, quando tem o voluntário que não ganha nada para fazer esse trabalho lá, então a gente acompanha sempre, como eu apitei bastante e mostra a região, a várzea, né? Da região do ABC onde eu apitei também. Então, para mim, me interessa muito o programa. E a sua mãe estava me contando, seu pai também, que às vezes você acompanha a programação também do ABC da Saúde e outros trabalhos que os voluntários realizam, né? É, exatamente. Quando tem alguma coisa na saúde que interessa, minha mãe sempre dá uma ligada, falou, liga aí, dá uma olhada lá o que está passando e aí a gente dá uma olhadinha para manter a saúde em dia. E a assistência ao Lente Esportiva e ao NET Cidade aqui é a família inteira, hein? A dona Berenice também acompanha a programação do NET Cidade, gosta também dos nossos programas. Dona Berenice, o senhor acha importante uma pessoa dedicar parte do seu tempo para fazer uma programação para a região do ABC, como é no NET Cidade, o programa de voluntariado? Sem dúvida, qualquer coisa que fale sobre o ABC interessa para a gente, porque não importa outra cidade, né? O ABC estando na frente da programação é interessante para a gente assistir. E a senhora acompanha o seu Dorival também assistindo o Lente Esportiva, né? Quem é o personagem mais mala que tem no Lente Esportiva, hein? Pode falar. Pode falar você? Pode! Então é você, pronto. Pronto, tá vendo? É isso, amigo assinante. É uma família que assiste unido ao NET Cidade. Aliás, a dona Berenice fez um bolo sensacional, que o nosso cinegrafista Gustavo Adame comeu 18 pedaços. E é isso, é a família do ABC assistindo ao canal NET Cidade e prestigiando ao voluntariado. Gosto da programação do canal NET, porque é feito por voluntários. Falo aqui da região do ABC, né? Que me interessa muito, eu sou da região. Assisto vários programas, mas o que eu assisto mais é o Lente Esportiva, o Cena Musical, o Cantinho da Várzea. É o que fala da região, então eu apoio muito essa programação da NET Cidade. É, com os apresentadores, eu gosto de todos os programas, assim. Eu acho que são bem instrutivos, né? Gosto de esporte, falo muito dos times da região, Neobarbarense, Rio Branco, Independente, Inter, 15. O time que envolve a região nossa aqui. Estou com eles, por essa produção bacana que eles fazem. O programa de voluntariado produz uma programação diferenciada aos nossos telespectadores. E tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento da cultura, do esporte e da cidadania. E também de estreitar o relacionamento do poder público com a nossa comunidade. A programação que esses voluntários da comunidade produzem é algo muito importante para as suas regiões. Nada mais que um agente da comunidade local para entender e mostrar o que há de importante para a sua cidade ou o seu bairro. É um conteúdo que ajuda a desenvolver a cultura, o esporte e a cidadania. E contribui de maneira única para que a sociedade viva no mundo melhor. A seriedade e o comprometimento de cada um faz a diferença. E o poder público comprova isso através de sua mais alta autoridade municipal. Há 30 anos o Brasil comemora o dia do voluntariado. E a NET há 17 anos realiza um trabalho fantástico dentro do canal NET Cidades, nas suas três praças. Com vários profissionais que atuam em várias áreas para levar até você a melhor informação, sempre o melhor conteúdo. Eu queria parabenizar a todos os voluntários, especialmente aqui da NET Cidade e da nossa região, que fazem um trabalho fantástico. A NET proporciona que essas pessoas façam um trabalho diferenciado e possam até mesmo galgar postos maiores na sua carreira. Aproveito para parabenizar os voluntários de Americana e de toda a região, que atuam junto às entidades assistenciais, aos órgãos públicos, no esporte e nas ONGs, ajudando aqueles que mais precisam. Parabéns voluntariado, especialmente a você, voluntariado da NET. No dia do voluntário, eu quero cumprimentar e agradecer a todas as pessoas que emprestam de maneira vocacionada o seu talento e o seu trabalho nas mais diversas áreas. E de maneira especial, eu quero cumprimentar e agradecer aos voluntários da NET. A NET que realiza a cobertura em toda a nossa região e de maneira muito especial e carinhosa em Santa Bárbara do Oeste, levando informação de qualidade e fazendo a cobertura de tudo o que acontece na nossa cidade. Muito obrigado a vocês. É muita alegria para nós, todo o povo vicentino. A gente se alegra, não temos dúvida da importância da comunicação e a gente percebe que a NET, os seus voluntários, estão contribuindo muito com a sociedade. A informação é muito importante, a informação é sempre ouvindo os dois lados, apontando sugestões, apontando os erros, podendo contribuir para a sociedade como um todo, em todos os temas. E a NET e toda a sua equipe, funcionários e muito, imagine a NET sem os voluntários. Então a gente agradece muito o apoio para a sociedade vicentina, essa contribuição que a NET e os seus voluntários têm contribuído. No dia 28, nós estamos comemorando, 28 de agosto, comemora o Dia Nacional dos Voluntários. E a gente se alegra muito de poder dar essa mensagem, desejar toda a sorte do mundo, não só aos voluntários, mas a todo o cidadão vicentino. Dizer que a gente fica feliz de ter um canal que se preocupa em visitar todas as cidades da Baixada Santista. Nós somos uma região metropolitana, é importante, principalmente para esses eventos da comunidade, os eventos que a Prefeitura efetivamente realiza com a sociedade. É importante um canal que se preocupa com essa questão da comunidade. E não há dúvida disso que a participação de voluntários no processo, no projeto da NET ou de outros eventos, é uma semente que está germinando e dando frutos para que a gente possa aumentar cada vez mais a participação. Parabéns aos voluntários que a gente cresce cada vez mais. E quais programas seriam esses que enchem de orgulho todas as pessoas que acompanham a programação do NET Cidade em suas regiões? O que existe de diferente das outras mídias? Nada mais que o próprio voluntário para contar sobre essa programação. E de como as informações e o entretenimento são importantes para o seu fiel telespectador, que é razão do programa voluntariado existir há 17 anos. A ideia do canal é essa, é trazer as pessoas da comunidade, não à toa, mas para trazer um, devolver um produto para a comunidade também, que é trazer informação do time da região, do esporte amador que não tem espaço, do pessoal que está começando na categoria de base, das bandas que são daqui, das ONGs, de outros trabalhos voluntários também, que o público maior não consegue, usando esse veículo que é, esse espaço público que é a televisão, para trazer um produto de volta para a comunidade. Então é, e lógico, a gente tem também uma retribuição, mas é uma via, uma via de duas mãos muito grande. Já houve na NET um programa referente à dependência química. E foi assim que eu vim para cá, um jovem que esteve na minha casa, uns 20 anos atrás, por volta de 90, que era um voluntário desse canal, um dia apareceu, falou, olha, eu sei que você agora está, já é um especialista em dependência química, durante todos esses anos, batalha, você não gostaria de participar? A NET está novamente trazendo esse programa. Achei fantástico o convite, e aí nós viemos, e realmente isso trouxe um benefício muito grande. São muitas famílias que ligam, mandam e-mails ou cartas, e a gente encontra pessoas assim, principalmente de comunidades, a gente que está acostumado a participar de simpósios, coisas parecidas, desse segmento de dependência química, nós encontramos pessoas desse meio, comunidades terapêuticas, eu nem sabia a profundidade que tinha o programa. Fui fazer um curso de especialização na Unifesp, e encontrei pessoas de diversos estados, que foi online, mas as provas eram presenciais, encontro gente do Amazônia, gente do Sul, Paraná. Bom, mas vocês têm um programa fantástico! A gente tem a liberdade de falar o que a gente realmente pensa. Se em outros veículos a gente tem um pouco de dificuldade, interesses, aqui na verdade o nosso interesse, o nosso compromisso é com o telespectador. A gente é citado em vários lugares, o programa de vocês está bacana, e isso para a gente é uma satisfação, porque a gente procura vir aqui e fazer o melhor possível. Vamos pegar a informação, vamos passar ela com credibilidade, para o telespectador acreditar mesmo e saber que é a verdade e que a gente está por dentro do assunto. E aí a gente vai produzindo, e eu tento sempre imprimir o seguinte, que a gente tenha sempre uma antecedência nas nossas pautas, para que a gente possa produzir legal e que o programa saia bastante interessante, com bastante conteúdo, para o telespectador, que é o que interessa. Então eles vão atrás, preparam toda a pauta, a edição da abertura do programa, então todas aquelas imagens que aparecem antecedendo ao programa, então é um trabalho artesanal, é um trabalho artesanal que é feito de uma forma gostosa, simples, gratuita e que leva muita satisfação para quem está fazendo. Eu acho que isso que é importante. E é super gratificante, às vezes você traz um assunto legal, e você encontra uma pessoa na rua e fala assim, olha, eu assisti o seu programa, foi bacana, o assunto veio ao meu encontro, me ajudou, então você se sente assim, nossa, que legal, né? Então é muito gratificante ser voluntária. Quando eu era conselheiro tutelar lá em Praia Grande, o Edson veio com essa proposta da gente abordar um programa sobre as questões da criança e do adolescente, e hoje fazendo um trabalho também lá na Subsecretaria de Assuntos da Juventura, a gente ampliou um pouquinho, falando do jovem também. Você traz os problemas que realmente estão acontecendo naquela região, então às vezes o problema que está lá em São Paulo não é o mesmo que a gente tem aqui, e isso ser regionalizado como problema regional, eu acho bastante interessante. Todos os programas são importantes justamente para mostrar a nossa região. Além de fazer o bem para as pessoas que recebem essa informação, e seja qual a sua função aqui dentro do canal, isso faz um bem enorme para a gente. Vocês não têm noção de como eu chego depois de um programa e tenho aquela satisfação de você, por acaso, encontrar aquela banda que você trouxe, aquela dupla, e falar, cara, depois que eu fui no seu programa, nunca mais eu consegui nada. Não, brincadeira. Depois que eu fui no seu programa, as portas se abriram, né? Eu estou conseguindo fazer mais shows e tal, a galera tem acessado mais as nossas redes sociais. Isso é muito gratificante. O Lento Esportivo, nós fizemos o primeiro Lento Esportivo piloto, né? Também em 98, com o Ney Lima, a Fleming, estava presente eu e o Pedrinho Espanhol. Nós falamos de vôleibol naquela época, o Pedrinho entendia muito de vôlei, nós tínhamos muita amizade na oportunidade com o William, com a Cissa, a mulher do William, com o Moreno e o Bruno Noro. Uma turminha que jogava futebol no Clube Atlético de Coramaçã, que era do vôlei, a gente estava muito bem relacionado lá, entendíamos um pouquinho mais de vôlei do que hoje, né? O vôlei na época estava se tornando aí um projeto, na época, de Luciano do Vale, o segundo esporte do país, e nós iniciamos o Lento aqui, o primeiro piloto. No meu caso, por exemplo, minha formação, eu sou ex-jogador, professor de educação física, eu gosto do futebol. Como voluntário, eu tive o prazer, e não é história, mas é para o nosso assinante entender. Eu estive em estádios no vestiário com Tele Santana, estive em vestiário com o time do São Paulo, bicampeão mundial, tudo pelo NET Cidade, tive esse prazer. Vestiário do Palmeiras, estive no Maracanã, estive em vários estados do Brasil. Cobertura do Santo André, campeão. Cobertura do Santo André, campeão brasileiro, estive no... Cobrindo o São Caetano, Copa do Brasil, eu, China e o Lombardi Júnior, andamos o Brasil cobrindo. Então, somos voluntários, mas tivemos o prazer de estar em lugares que talvez o torcedor comum não consiga, mas nós estivemos lá, pela NET Cidade, como voluntários, tivemos o prazer, muitas histórias para contar, muitas, infinitas. Estive no Paraguai, entendeu? Estivemos no campo não estádio do Penharol. Então, várias situações. Tivemos uma chance de fazer final de Libertadores, final de Paulista com São Caetano, final da João Avelange, Copa do Brasil no Maracanã, Paraguai, Campina Grande, Brasil inteiro. O canal me deu essa oportunidade de viajar muito e conhecer muita gente. E, através desse conhecimento, como o outro apresentador que esteve aqui falou, o QI, né, eu consegui, com indicação, fazer hoje câmera em transmissão para todos os canais de esporte existentes hoje. Quando o Lente Esportiva acontece, e todos os programas do NET Cidade, é porque todo mundo está envolvido. A importância da NET e do voluntariado. Por exemplo, o Sérgio aqui, em termos de levar as notícias do esporte, do ABC, qual é a mídia que leva isso? É o NET Cidade, através do programa Lente Esportiva, da quinta-feira também. Bandas musicais, quais são as que podem ter acesso à mídia para ser mostrada no Brasil inteiro? É no seu programa. A dependência química, a dificuldade de tratamento, a angústia familiar, como é que pode ser exteriorizado? Eu não sei o programa. Então, esse trabalho de voluntariado aqui na NET Cidade tem uma representação muito grande para a população. Eu acho que a gente não tem ideia de quanto isso representa para aquele indivíduo que está lá no outro lado da telinha, assistindo o programa. Eu acho que todos vocês, nós, eu também sou voluntário, estamos de parabéns por essa atividade. O voluntário enobrece o canal aqui. O NET Cidade já é uma oportunidade de ela começar a mudar a comunidade dela. Com certeza, Rafa. Porque através desse canal, através da oportunidade que cada um tem aqui dentro, ele pode mostrar projetos, pode mostrar ações de outras pessoas para os seus amigos, para os seus vizinhos, de uma forma que faça a pessoa também sentir aquela vontade de fazer também, de dar para receber, não é não? Mas o que é ser voluntário? Segundo a ONU, voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal ou seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas atividades, organizadas ou não, de bem-estar social ou outros campos. Uma atividade, sem dúvida, muito nobre e de muita responsabilidade social. Ser voluntário é isso, é trabalhar em prol de uma causa maior, em prol da sociedade onde a gente vive para deixar o mundo cada vez melhor, para que a gente possa ter um lugar bacana para se viver. A NET incentiva e apoia várias ações relacionadas ao voluntariado. Internamente com seus colaboradores, a NET apoia e mobiliza nas ações de doação e execução de serviços para instituições de caridade. A gente só tem a agradecer e bater palma para o trabalho que a gente faz, né? A NET como um todo, estimulando que as pessoas trabalhem com o voluntariado, façam voluntariado e especificamente também o trabalho que o NET Cidade faz junto com a comunidade onde a gente atua e com os voluntários que trabalham dentro do NET Cidade. No canal NET Cidade, a comunidade tem a oportunidade de produzir conteúdo para a própria comunidade. Somente com o apoio dessas pessoas, com o trabalho dessas pessoas, com a garra dessas pessoas, é que é possível colocar na rua tantos projetos bacanas como, por exemplo, o NET Educação na TV. É um projeto que a gente trabalha em conjunto, em várias mãos. Então, a equipe de responsabilidade social, com a equipe do NET Cidade, com vocês voluntários ajudando a gente e ajudando a equipe do NET Cidade a concretizar um sonho, que é um programa de TV feito em várias mãos e feito por gente que acredita que o trabalho voluntário pode ter um resultado muito bacana e, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, pode mudar a vida de quem está lá do outro lado esperando essa ajuda. Parabéns a você que dedica o seu tempo ou uma ação voltada para o voluntariado. É isso, pessoal. Valeu! A NET, em suas regiões onde está implantando o programa de voluntariado, também tem muito orgulho de sua programação. Sabe reconhecer o valor e o esforço de cada voluntário para que cada vídeo, cada reportagem seja exibida. A programação é única, diferenciada e exclusiva. Olá, meus amigos. É um prazer estar aqui hoje para falar de uma coisa tão importante e tão relevante para nós, NET, e nós aqui do canal NET Cidade, que é o voluntariado. Em 1998, isso mesmo, em 1998, iniciou-se esse programa maravilhoso. Um programa que traz as pessoas da nossa região para aprender acima de tudo e conhecer o que é todo esse trabalho maravilhoso das câmeras, mas por trás dela. São pessoas que ajudam a gente a mostrar a cidade, a mostrar o trabalho da comunidade, tudo isso de uma forma de tanto carinho e tanto amor que eles fazem. É muito bom para a gente aqui do ABC ter vocês conosco. Muito obrigado e continue sempre querendo ser voluntário, porque esse trabalho é um trabalho que, além de ser bom para nós, é muito bom para você. Um grande abraço. E eu não tenho dúvida que esse grupo de vocês é um grupo de muito destaque. Vocês, olhando para trás, devem ter uma série de conquistas que foram realizadas ao longo desse ano. E eu queria fazer vocês lembrarem dessas conquistas, né? Cada um de vocês fazer essa reflexão. E mais do que isso, eu queria deixar aqui o meu sincero agradecimento pela contribuição voluntária de cada um de vocês. Eu admiro muito essa capacidade, essa predisposição que todos vocês têm. E isso é muito bom para a nossa parceria, é muito bom para a NET. Olá, eu trabalho na área administrativa aqui da empresa NET. Estou aqui para parabenizar vocês pelo Dia Nacional do Voluntariado. A nossa área executou as reformas do estúdio do canal NET Cidade. Foram feitas as reformas na iluminação, na acústica. Criamos o camarim e a recepção que não existiam para melhorar o conforto da equipe, dos voluntários e da recepção dos convidados. Porque nós enxergamos a importância desse projeto para a comunidade, para os voluntários e para a equipe. Eu queria compartilhar dois números com vocês. Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, nós tivemos mais de 150 mil inscrições de voluntários. Aproximadamente 30 mil voluntários trabalharam durante a Copa do Mundo. O ano que vem, na Olimpíada do Rio de Janeiro, nós teremos mais de 70 mil voluntários trabalhando durante toda a Olimpíada. Vocês acreditam que eventos dessa magnitude conseguem existir sem o trabalho voluntário? Lógico que não. É impossível. Mas esses são dois exemplos macros. São dois exemplos de eventos grandiosos. Mas no dia a dia nós temos milhares de voluntários espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, doando o seu tempo para ajudar as pessoas para fazer o trabalho voluntário. Nós temos em escolas, hospitais, creches, em todo tipo de lugar. Aqui mesmo nós temos um exemplo. O nosso canal, a nossa TV, o Neticidade, ele só existe por conta dos voluntários. Se não fossem vocês, nós não estaríamos no ar. Nós não teríamos a programação, não teríamos o trabalho que existe no Neticidade. Então, eu queria agradecer de coração a todos vocês que fazem trabalho voluntário em todas as áreas, em todos os segmentos. E dizer que sem vocês seria impossível que a nossa sociedade, a nossa comunidade, tivesse dias melhores. Parabéns por vocês, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua boa vontade, pelo carinho que vocês dispensam sempre que estão trabalhando como voluntários. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.